Não esquece do like para ajudar o canal e comenta sua opinião. Lembra o meu passado, eu me criei arrebentado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos empurraçados. E quando roupa estrela dava, a canta galeira já quase clara no dia, no pico de arreio é lixado a estragaria, enquanto uma sara cura vai cantando empoeirada. E lá no piquete é rei o chapô do rodinho, domingo à noite me parece um domínio.